Cara, eu e meu noivo Vinícius temos um problema que eu acho que muita gente vai se identificar aqui, que é a gente passa, sem sacanagem, de 30 minutos a uma hora escolhendo um filme ou série pra ver. E às vezes a gente nem consegue escolher, tá? Porque acaba o tempo de ficar de boas e a gente precisa dormir ou sei lá, trabalhar. E no fim das contas, tudo que a gente fez foi ficar encebando o catálogo dos streamings por um tempão. Que merda, hein? Enfim, é um saco isso, né? Então eu como criadora de conteúdo não quero que você, meu caro futurístico, passe por isso também. Por isso eu vou iniciar um novo quadro aqui do canal, onde eu falo pra vocês de tempos em tempos o que há de novo na ficção científica nas principais plataformas, tá? Então na Netflix, Amazon Prime Video, na Apple TV, na HBO, no Pirate Bay... Não, no Pirate Bay não pode, não. No Pirate Bay não pode. Pra que você possa aproveitar as melhores novidades da ficção científica de acordo com as vozes da minha cabeça. Por isso, nesse vídeo eu te conto sobre cinco filmes de sci-fi que estrearam por agora, que eu acho que valem muito a pena ver. Segura aí. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Aichler, esse é o Futuristas, e hoje eu vou matar a saudade das boas e velhas listinhas do canal, né? Faz tempo que eu não trago uma lista por aqui, mas hoje temos, e ela tá recheada com novidades da ficção científica nos streamings pra vocês. Como eu falei, esse tipo de vídeo sobre novidades do gênero vai virar um novo quadro por aqui, mas pode ser que eu traga essas novidades em vídeos grandes, que nem esse, ou então em microvídeos, né? Os shorts, então fiquem ligados aí nos shorts e bermudas também, mas de qualquer forma eu vou deixar tudo bonitinho em uma playlist pra vocês aí na descrição. E se você é novo por aqui, se inscreve aí que tem vídeo novo toda semana sobre ficção científica, futurologia ou tecnologia. Deixa o like também que ajuda um montão e me sigam lá também no Instagram, porque lá eu consigo ter um contato mais próximo com vocês, tá? E ó, se você acompanha o Futurists há um tempo, você já sabe que eu tento sempre trazer pra vocês vídeos visualmente bem ricos e informativos, né? Com muitas imagens, também alguns memes, né? De vez em quando umas besteiras, porque editor de vídeo é tudo maluco da cabeça. Sim! Então se você, assim como eu, também quer editar vídeos de um jeito fácil, com um programa que não vai custar o zóio da cara, e que também não vai deixar o seu computador lento, você precisa conhecer o Movavi. Sim, com o Movavi Video Editor, você pode retirar o fundo do seu vídeo de um jeito fácil, com inteligência artificial, e colocar o fundo que você quiser. Pode fazer transições legais, que nem essa daqui, criar títulos, colocar botões, sem precisar criar uma animação, que nem esse botão do like e esse da inscrição, que tá aparecendo aqui. Se passou uma moto barulhenta ou o vizinho resolveu sapatear, né? Enquanto você tá fazendo um vídeo, porque é sempre assim, é bizarro, toda vez. Tem inteligência artificial pra tratar o som do seu vídeo também. Dá pra fazer upload do vídeo direto pro TikTok, entre várias outras ferramentas e efeitos legais que vão deixar o seu vídeo muito mais profissional e criativo. Eu tô amando o Movavi porque há muito tempo que eu tô procurando um editor de vídeo que seja mais em conta e prático de usar, então eu não pensei duas vezes na hora de recomendar o Movavi aqui pra vocês, tá? E é claro que tem cupom de desconto, é só clicar no primeiro link que tá aí na descrição pra ganhar 20% no Movavi Video Editor, e ainda ganhar de presente também um pacote de efeitos My Channel Pack. Se você quiser conhecer as ferramentas e efeitos do Movavi, você também tem 7 dias gratuitos pra testar a plataforma. Então vai lá e aproveita, e sem mais, bora pra nossa lista. Pra você que curte filmes mais complexos e misteriosos, né, daqueles que no começo é um tanto quanto confuso, e quando chega no final parece que tá no começo, clonar um Tyrone de 2023 é uma ótima opção. Mas acreditem, apesar de um tanto caótico, o filme consegue ser uma experiência muito legal no fim das contas, e vai deixar você matutando aí também por um bom tempo, tá? Dirigido por Jewel Taylor, a trama acompanha uma série de eventos aleatórios e coincidências esquisitas, que por obra do acaso acabam colocando um trio improvável no rastro de uma conspiração organizada pelo governo norte-americano. Nessa aventura cada vez mais misteriosa, os três precisam se virar pra solucionar a situação, que é muito maior do que eles poderiam imaginar. Clonar um Tyrone tá disponível lá na Netflix, e sabe provocar e colocar a gente pra pensar sobre questões sociais e políticas, sem jamais se levar a sério, o que é muito legal, tá? Vale a pena conferir. Aliás, depois de ver o filme eu dei um pulo aqui na internet pra tentar entender melhor essa história, e graças à análise da minha colega Lai Durso, o filme ficou muito mais claro e também muito mais interessante, tá? Então se você já viu Clonar um Tyrone e ficou um pouco confundido das ideias, vale a pena conferir o vídeo dela, tá? Vou deixar aí na descrição. Então vão lá e sigam a Lai também, porque o conteúdo dela é muito bom. Agora imagina que no futuro a tecnologia evoluiu ao ponto da gente conseguir transferir o nosso tempo de vida pra outra pessoa. Ou seja, ao invés de continuar trabalhando muito pra ganhar pouco, né, como é padrão, agora você tem a opção de ganhar uma grana preta vendendo os seus anos de vida através do serviço de uma empresa bilionária de biotecnologia chamada Ayo. Quem acaba tendo que passar por isso é o casal Max e Helena, que precisam de dinheiro pra quitar uma dívida gigantesca e inesperada. Pra isso a Helena abre mão de 40 anos da vida dela, mas o Max não aceita que não vai poder ter um futuro com a esposa, e agora vai virar essa empresa do avesso pra conseguir os anos de vida da Helena de volta. Essa é a história de paraíso, um mundo distópico que de paraíso não tem nada, e que traz uma trama digna de um episódio de Black Mirror, seja pelas tecnologias plausíveis, mensagem social impactante, ou pela visão pessimista do futuro. O filme alemão, dirigido pelo Boris Kahn, está disponível lá na Netflix, e foi destaque na plataforma, ficando entre os top 10 do Tudo. Paraíso, inclusive, me lembrou muito O Preço do Amanhã, de 2011, que é outra distopia que traz, de forma literal, a máxima de que tempo é dinheiro. Eu não acho que Paraíso tenha o mesmo impacto do filme de 2011, ou personagens tão interessantes, mas ainda assim a novidade da Netflix faz a gente ter calafrios sobre possibilidades sombrias do amanhã, onde mais uma vez quem sai ganhando são os que têm status, grana e poder. Eu fui assistir esse filme sem dar nada por ele, tá? E acabou que foi um filme que me surpreendeu legal, fora que sempre é muito interessante dar chance pra produções que fogem do padrão hollywoodiano que a gente conhece. Se você curte as maluquices do diretor David Cronenberg, talvez você fique feliz em saber que o filho dele, Brandon Cronenberg, também é cineasta, tá? E ainda por cima tem um estilo grotesco e bizarro, bem parecido com o do pai. Inclusive o Brandon também curte misturar ficção científica com terror, e depois de filmes como Possessor e Antiviral, ele escreveu e dirigiu em 2023 o polêmico Infinity Pool, que dividiu muita opinião por aí. O longa conta a história do James e da Em, que estão curtindo umas férias super luxuosas, em um resort num país costeiro de La Touca. Até aí tava tudo legal, mas tudo muda quando eles conhecem o outro casal e acabam se metendo em um acidente trágico envolvendo a morte de uma pessoa. Agora eles vão precisar lidar com as duras leis desse país, em que a punição pelo crime é ser morto pelo próprio filho da vítima. Infinity Pool é tão esquisito como era de se esperar, e a trama pode ser meio arrastada em alguns momentos, mas o filme traz uma mensagem interessante sobre tecnologias perigosas, governos autoritários e o privilégio de poucos, nesse caso envolvendo uma estranha forma de imortalidade. Dá pra alugar a Infinity Pool na Apple TV, na Prime Video e também no YouTube. Imagina só que um belo dia, quando você tava de bobeira no seu apartamento, você vê a sua própria imagem em um monitor, dizendo que é a sua versão 2 minutos no futuro. Isso é o que acontece com o Kato, o dono de um café que depois de dar de cara com uma maluquice dessas, resolve explorar o estranho fenômeno junto com seus amigos. Dirigido por Yuta Yamaguchi, e com duração curta de pouco mais de 70 minutos, 2 minutos além do Infinity é aquele tipo de produção milagrosa, que consegue fazer muito com pouco. O filme independente japonês custou menos de 20 mil dólares, que é tipo nada pra se fazer um longa-metragem, e ainda por cima é totalmente gravado em plano sequência, com um smartphone, mas com um olhar mais atento dá pra perceber um corte invisível aqui e ali. Se você curte filmes derretedores de cérebro, sobre viagem temporal, e de quebra ainda com personagens interessantes, e uma cinematografia ousada, vale a pena conferir 2 minutos além do infinito, que chegou aqui no Brasil em 2021, mas que só ganhou a atenção do público agora, depois de estrear na HBO Max e também no Prime Video. Pra quem curte retrofuturismo e as esquisitices do diretor Wes Anderson, vale a pena conferir Asteroid City, que se passa no ano de 1955, em uma cidadezinha fictícia do deserto norte-americano. Nessa história, uma convenção de astronomia pra jovens extraordinários é organizada, pra juntar um bando de meninos e seus pais em uma competição por bolsa de estudo, mas o evento acaba sendo perturbado por acontecimentos que podem mudar o mundo. Assim como vários outros trabalhos do Anderson, Asteroid City conta com um elenco estelar, uma direção marcante, visuais deslumbrantes, e o bom e velho humor ácido, mas dessa vez o diretor caprichou nas bizarrices, tá? Inclusive muita gente criticou o filme por parecer vazio, caótico, ou aleatório demais. Eu sou suspeita pra falar porque eu sou muito fã do diretor, mas eu particularmente gostei bastante de Asteroid City, porque é aquele tipo de filme em que você pode se debruçar, que traz várias camadas, né, várias reflexões interessantes, nesse caso aparentemente sobre como a gente lida com a vida, com a morte e com o inesperado. O filme saiu agora dos cinemas, então por enquanto você encontra Asteroid City só no modo Jack Sparrow mesmo, tá? E vale dizer também que eu fiz uma análise super detalhada sobre o filme aqui no canal, tá? Um explicado bem completo sobre Asteroid City, então se você quiser conferir, vou deixar o link do vídeo aí na descrição. Mas me conta aí, você já conhecia essas novidades da sci-fi? Quais outros filmes do gênero que estrearam por agora você acha que devem aparecer em uma próxima lista? Comenta aí embaixo, e também me fala de séries, livros e jogos novos do gênero que você recomenda, pra eu trazer em próximos vídeos, tá bom? Se você curtiu esse conteúdo, não esquece do seu like, da sua inscrição, que ajuda um montão. Compartilha esse vídeo pra quem você acha que também tá sofrendo aí, pra achar um trembão pra assistir. Um beijo, e a gente se vê no futuro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho